Muito bacana. Bem, agora para falar sobre grafologia, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a grafóloga Seura Nolasco. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Aqui é o programa. Primeiramente, para quem não sabe, o que é grafologia? A grafologia é o estudo da personalidade através da escrita. Nós hoje conseguimos com muita tranquilidade analisar o comportamento de quem escreve, falando do seu potencial interativo, do potencial intelectivo, dos maneirismos mais comuns. Falamos também do potencial de realização desta pessoa através da letra. Por isso a grafologia hoje é muito utilizada na área de recursos humanos para seleção de pessoal. E também na área clínica se utiliza a grafologia, mas em menor escala. Na verdade, nós usamos muito para seleção de pessoal porque ela traz esse potencial de quem escreve, né? As características básicas, o teu funcionamento, como tu te relaciona com as pessoas, enfim. A pessoa pode falar uma coisa e no momento que ela escreve... Mostrar outra completamente diferente. E o bom grafólogo, ele nunca confia na conversa, ele confia na letra. Porque a nossa letra é a nossa fotografia. Ela muda de acordo com o teu estado de ânimo. Ela pode mudar e nós, grafólogos, sabemos disso. De acordo com o teu estado de espírito, a tua letra pode ter alterações. Exatamente, Seura. Há pessoas que têm ou que durante a vida foram mudando a letra, né? Ou tem vários tipos de letra, né? Aliás, durante a vida é muito importante que a gente possa mudar a letra, gente. E principalmente a assinatura, viu? Porque a nossa assinatura é uma foto 3x4 da gente. Óbvio, se você pegar todas as suas fotos 3x4 desde a primeira carteira de identidade até hoje, você vai ver que você mudou no mínimo a cor do cabelo. Nós mulheres, mudamos no mínimo a cor do cabelo. Então, é importante que ao longo da sua vida, sua assinatura tenha sim mudanças. Porque ela vai mostrar o quanto você está evoluindo, amadurecendo e se transformando. Da mesma forma, a letra. A letra pode sim mudar a forma. No momento em que você se forme, assume a responsabilidade na sua profissão. No momento em que você casa ou que você separa. No momento em que você é mãe. No momento em que você é pai. Então, vai mudar. Vai mudar a letra. E é normal e sadio que mude. Algumas nuances vão mudar. Com certeza. Aquelas velhas histórias que a gente escuta, por exemplo, a criança, geralmente, quando ela escreve, ela põe um pinguinho no i com uma bolinha. A mulher também, ela tem a letra um pouco mais redonda do que o homem. Isso. Existem essas características mesmo em relação ao homem e à mulher? Na verdade, existem sim algumas pontuações. Só que, na verdade, nós encontramos mulheres com letras, digamos, mais racionais, assim como nós encontramos homens com letras mais emocionais. Mas essa questão das características, elas são realmente comuns muito mais às profissões. Então, você pega uma letra de acordo com uma profissão, você vai ver que ela tem um tale, um traço, que é comum e necessário, aquela característica, para aquela determinada profissão. Então, nem sempre a gente vê masculino e feminino. A gente encontra mais de acordo com a identificação de missão de vida da pessoa. Letra de médico, né? Ah, letra de médico. Letra de médico. Se ele é cirurgião, principalmente. A gente separou duas letras de dois médicos aqui, para se eu analisar, né? Duas assinaturas aqui. Isso. Tem que ter um traço em comum. Ah, excelente. Olha aqui os exemplos, ó. Tá conseguindo? Os exemplos são excelentes, gente. Vocês veem uma assinatura em que nós não... De baixo, nós não vemos nada escrito, não entendemos o que está escrito. E também vemos a assinatura de cima, do outro médico, que nós conseguimos entender plenamente o que está escrito, o nome dele. Mas ambas as duas têm a mesma característica. Certamente são cirurgiões. Porque nós vemos o ângulo na letra. É uma letra que finca. É uma letra que espeta. É uma letra que nós dizemos que tem os dentes de serra. É como se fosse os dentes do tubarão. Vocês conseguem visualizar isso, ó? Então, né? Essa letra, ela mostra racionalidade e uma determinada frieza emocional necessária para um bom cirurgião. Ele não vai fazer uma cirurgia se ele não tiver uma frieza emocional calculada, se não for uma pessoa racional, organizada e extremamente exigente. Então, esse é um talhe de pessoas extremamente exigentes, mas bem menos emocionais e mais racionais. O que é necessário em determinadas características. Você vai colocar um médico com uma letra extremamente emocional e afetiva, certamente ele não será uma cirurgião. Ele vai trabalhar dentro da medicina, mas dentro de uma outra área. Os dois têm letra cursiva, né, Seura? Mas aquelas pessoas que misturam a letra de forma com a letra cursiva, isso não significa falta de personalidade. Bem, você quer que eu fale e eu... Não, porque a gente quer fazer a verdade. Então tá, então vou falar. Quando a pessoa tem mais de um tipo de letra e muda esse tipo de letra constantemente, é porque ela não tem uma identidade definida. A personalidade dela ainda é muito instável. Ora ela é de um jeito, ora ela é de outro. Então nem sempre as pessoas gostam de ouvir isso quando eu falo, mas essa é a verdade. Então é importante que essa pessoa que troca de letra a cada momento, né, ou que tem várias letras e que muitas vezes fica até em dúvida com que letra escrever, porque se identifica com todas, teria que fazer realmente um trabalho de alinhamento e de foco na sua missão de vida. Porque aí a letra, ela tem uma... a letra assume um prumo, diremos assim. A letra, ela vai ter um tipo de escrita. Ela vai ter uma linha, ela vai escolher uma das formas e vai se identificar com aquela que realmente tem a ver com ela. É como se a pessoa flutuasse de personalidade, vocês entendem? É mais ou menos isso. Quem escreve com a letra cursiva sempre e quem escreve com a letra de forma sempre? Existe alguma característica para cada tipo de letra? Sim, sim. As pessoas que escrevem com a letra cursiva, que é a nossa letra emendada, essas pessoas normalmente têm uma característica pontual. Facilidade interativa. As pessoas que interagem com maior facilidade, se mostram com maior facilidade nas interações. As pessoas que escrevem a letra de forma, normalmente são as pessoas que já gostam, digamos assim, de manter um certo mistério sobre si mesmas. E nas interações, são pessoas mais, digamos, um pouco mais... A interação é um pouco mais difícil para essa pessoa, não é tão fácil assim. Elas às vezes até conseguem interagir, mas elas mantêm-se um pouco mais à distância no processo interativo. Então, entendam que quando tu escreve emendado, há uma fluidez no traçado. Então, essa pessoa flui. A pessoa que escreve tudo separado, ela de certa forma trunca esta fluidez. Então, nós falamos que nas interações é que está a grande diferença. Com certeza. Eu separei a minha assinatura aqui também para a senhora analisar. Analisar, que medo, ó. Pode mostrar. Posso mostrar as assinaturas. Claro que eu fiz ela super bonita, né? Como é a identidade. Está lá em cima, ó. Tem outras ali que depois a senhora vai olhar também. Lá, ó. Uma questão muito importante de nós termos claro sobre as assinaturas. Nós temos uma cultura que é inadequada de que quanto mais complicada a assinatura, melhor. Isto é inadequado. Para os grafólogos, quanto mais clara a assinatura, melhor. Uma assinatura clara em que a gente consegue ler o nome de quem escreveu, ela diz que essa pessoa tem um caráter claro. É uma pessoa que trilha pela vida de uma forma absolutamente aberta. Ela é o que ela é. Então, nós podemos confiar nestas pessoas. Quando nós temos uma assinatura completamente riscada, cheia de arabescos, e que nós não conseguimos identificar o nome da pessoa, nós dizemos que, à luz da grafologia, esta é uma pessoa que não se mostra. Então, nós temos que ter mais cuidado. E aí, nós quebramos este padrão de que uma boa assinatura é uma assinatura que ninguém imita. Não. Uma boa assinatura é uma assinatura que você lê e sabe quem é que assinou o nome. Esta é uma boa assinatura. Quando a gente não consegue ler, aí realmente não é uma boa assinatura à luz da grafologia. Então, a minha é uma boa assinatura. E excelente. A assinatura da Cláudia está excelente. É uma assinatura clara, objetiva, bem escrita, harmônica. Posso dizer que é uma pessoa que interage. Pode falar, senhora. Fica tranquila. Interage com muita... Ela é uma pessoa de interação social, é tudo pelo emocional, porque a letra é uma letra arredondada, né? Mas tem um pouquinho de arcos na tua letra. Então, só ela revela que é uma pessoa bastante exigente nas interações. É uma pessoa mais exigente. Então, interage com muita clareza, mas é mais exigente. A Samanta concordando com a cabeça aqui. Vamos analisar a do Marcelo. É isso que o pessoal pediu aqui? É a segunda? Deixa eu ver. Ah, deixa eu dar uma olhada. Aqui. Essa aqui. Qual? A segunda é de baixo para cima. Ah, sim. Nós, a segunda é de baixo para cima. Vamos ver se eles conseguem pegar. É interessante, viu? Aí, a segunda é de baixo para cima. Há bastante ângulo nessa assinatura, tá? E nós colocamos, né? Nós colocamos que quando a pessoa não assina o seu nome pessoal, ela está de mal com ela mesma. Isto quer dizer, a pessoa, de alguma forma, não está curtindo alguma coisa em relação a si mesma. Quando a pessoa não assina o sobrenome, isto quer dizer que tem alguma coisa que tem que ser trabalhada na relação familiar. Então, normalmente, se vocês observarem a assinatura de vocês, vocês vão ver que vocês não assinam todos os sobrenomes. Vocês assinam o sobrenome que vocês se identificam mais. E se tu escolheu assinar todos os sobrenomes, tu vai perceber que há uma dilatação e aumento de tamanho daquele sobrenome que é a parte da família com quem tu mais te identifica. Então, quando nós oprimimos, omitimos uma parte da nossa assinatura, é porque alguma coisa precisa ser revista, trabalhada e olhada com muito carinho para esta parte da assinatura que a gente tirou. Então, realmente, a grafologia, ela tira um pouco a roupa da gente, viu? Não tem como esconder, né? Não tem como esconder, então ela fala. Mas são detalhes que podem nos ajudar muito, Cláudia, na interação e principalmente na nossa evolução e no nosso crescimento pessoal. Porque quando a gente se dá conta disso, a gente vai reavaliar. Eu tive muitas alunas de grafologia que foram rever a assinatura depois da formação em grafologia. Depois que fizeram um aprendizado básico em grafologia, elas foram rever isto. Porque aí elas deram conta que realmente podiam fazer as pazes com aquela parte da família. Ou que elas assinavam um sobrenome que elas não se identificavam e se identificavam com o outro. E aí sempre quando iam assinar, ficavam incomodadas. Então, a gente faz todo um trabalho de alinhamento com a gente mesmo, quando a gente faz uma análise grafológica. Com certeza. E para encerrar também, é importante destacar que grafologia não é terapia holística, não é terapia alternativa. Alternativa é uma ciência. Não, grafologia é uma ciência. A grafologia existe desde o século XVIII. Neste momento, no Brasil, agora nesta semana, enquanto aqui fizemos um feriadão do 20 de setembro, eu estou em São Paulo, na Associação Brasileira de Grafologia, onde nós estamos definindo toda a questão da formação, dos rumos da grafologia no Brasil. E estamos trabalhando cientificamente, a grafologia já passou no Congresso Nacional, no Senado, e ela logo, logo vai ser profissão. Então, nós estamos trabalhando muito, organizando esta parte, porque é uma ciência. A grafologia, em princípio, ela caminha para esse movimento. Vamos ver o que nós estamos militando por isso, vamos ver o que nós conseguimos. Até porque, como ela é um instrumento muito importante de análise da personalidade, ela tem que estar em boas mãos e os profissionais têm que ter uma boa formação. Com certeza. Seu, eu adorei te conhecer e te receber aqui no nosso estúdio. Ok, obrigada. Muito obrigada pela presença. Eu vou para o intervalo e volto com o Pastor Grazia falando sobre cidadania política. Fica aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.